Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. Até as 10 da manhã você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na 15 de novembro. Afinal de contas eu estou no bairro Glória, Globo Renault do bairro Glória, que para esta semana está com uma promoção incrível, Nizio, bom dia! Bom dia, Fábio, com certeza. Aqui você já sabe, com a entrada ou sem a entrada, a melhor negociação está aqui. O meu nome é Nizio e vou facilitar tudo para você. E além disso você tem a promoção lá pagadora. A Renault vai dar para você até R$ 2.500 para você pagar as suas contas. Até R$ 2.500. Então venha logo, me procure o meu nome é Nizio e vou facilitar tudo para você. Mas vem logo, vem já! Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, aqui você tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Globo Renault, este Sandero Step Away 1.6 completo, a partir de R$ 59.990. A partir de R$ 59.990. Para esta semana tem Renault Quidzen completasso. Ele é com ar, direção elétrica, vidros e travas, com R$ 1.000, mais parcelas de R$ 899. Você dá R$ 1.000 de entrada, mais parcelas de R$ 899. E leva para a sua garagem o Renault Quidzen completasso. Para esta semana tem Duster UROC Express, motor 1.6 completasso, a partir de R$ 63.700. R$ 63.700. Na Globo Renault do bairro Glória tem para esta semana também Duster e Captur com bônus especiais de até R$ 8.500. Isto mesmo, de até R$ 8.500 e mais. Captur para esta semana vai com IPVA grátis. Captur com IPVA grátis. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os semi-novos. E nos semi-novos nós preparamos para você esta super oferta Renault Sandero Dynamic 2017. Este é motor 1.6, ele é completão, com rodas de liga leve, mais GPS, por R$ 40.900. Eu disse R$ 40.900. Início. Além destas ofertas, tem muito mais aqui na loja. Com certeza, Fábio. Vem a partir da segunda-feira à loja, me procure. Aproveita a promoção lá pagadora, vão dar bônus até R$ 2.500 para você pagar as suas contas. Até R$ 2.500. Então venha logo, me procure. A melhor avaliação, o melhor carro zero está aqui. Globo Renault do Glória. Vem já. Vem para a Globo Renault. Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto